Bom, turminha, eu descobri como que eu vou fazer pra encaixar esse cubo aqui, ó. O cabelo ficou branco, hein? Ficou. Mais branco, a barba também. É, mas não tem jeito, é... E a gente faz mais ou menos o que a gente tem na mão, né? Que aí que é o desafio mesmo, é fazer com pouco recurso. É lógico que eu tenho bastante ferramenta boa aqui, né? Mas o recurso que eu tenho, os material que eu revirei, olha lá a minha montanha de sucata, tá aqui. Então, ó, o cubo vocês viram que a gente restaurou, né? No último vídeo. O aro tá aqui. É, então eu vou usar aqui, ó. Vou falar mais ou menos dos ingredientes da receita, mas não vou falar a receita ainda. Vocês vão acompanhando aí, ó. Vou usar esses seis parafusos, essa cantoneira de alumínio e essa barra de ferro aqui, ó. E aí agora vocês vão acompanhando aí e vendo o que que vai sair dessa salada de material aqui, tá bom? E no meio desse vídeo aqui, ao decorrer do vídeo aí, vai ter uma surpresa também. E nesse vídeo também vai ter bastante usinagem. Eu vou ter que fazer serviço de frezadora, serviço de torno, alinhamento disso aqui, que vai ser legal. Eu vou ensinar como alinhar isso aqui para poder ficar impecável o alinhamento desse cubo aqui dentro, tá bom? Então vocês vão acompanhando aí, cortando o material e fazendo o que eu tenho que fazer, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver quem que adivinha o que que é isso aqui, hein? Parece até material de elétrica, né? De coisa de painel elétrico, ó. Bom, aqui é o seguinte. Primeira coisa agora é eu fazer um serviço lá na frezadora, vocês vão acompanhar tudo que eu vou fazer ali na frezadora e aí vocês vão tentando adivinhar o que que vai acontecer com essas seis pecinhas, com esse cubo e com esse aro aqui. Como é que isso aqui vai se tornar uma roda de um patinete super poderoso, indestrutível, caseiro. Tá bom? Então nós vamos para a frezadora agora fazer um serviço bem legal aqui que a turma da usinagem, que gosta de usinagem, vai adorar o que eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos botar para quebrar e daqui a pouco nós vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olha lá o Leandrinho dando uma ajeitada no carrão dele lá. Agora tá com carta de motorista, viu? Ele fez até uma pilotagem comigo já. Eu sei. De motorista particular. É, ele foi buscar a Sofia na escola. Olha que beleza. Bom, turminha, aqui é o seguinte, vamos botar pra quebrar, vamos terminar essa roda hoje, mas antes disso eu tenho que mostrar uma novidade que chegou aí, uma super máquina que chegou. Deixa eu pegar lá. Olha que belezura. Bom, deixa eu começar com esse estojo de ferramenta aqui da Bosch, né? Olha que estojo, que coisa linda. Bom, deixa eu ver aqui. Um copinho térmico, pra tomar um cafezinho sem deixar ele esfriar, né? Olha, uma camisa que chique. Deixa eu aproveitar e já vou vestir ela. Olha que chique, hein? Bom, agora que vocês vão ver, ela já até colocaram apelido nela, da pequena gigante. Bom, é essa super máquina aqui, ó. Vocês já vão entender o porquê que é uma super máquina. Colocar esse estojo pra lá. Turminha, é uma furadeira, parafusadeira e furadeira de impacto, pra furar concreto. Ela é a GSB185LI. Então, deixa eu mostrar ela aqui. Bom, manual. Olha o tamanhinho dela. Repara bem no tamanho. Ela é minúscula. Ela é muito pequena. Aqui, no caso, ele vem um estojo com carregador e uma bateria, né? Nesse estojo aqui. Bom, turminha, é inacreditável o tanto de potência que a Bosch conseguiu colocar numa máquina tão pequenininha assim. Bom, depois eu vou fazer um teste ali. Furar um concreto, furar um parafuso, colocar um parafuso desse tamanho num toco de madeira. Pra vocês verem, é inacreditável a potência disso daqui. Essa linha da Bosch 18V, você pode compartilhar todas as baterias, todos os carregadores, em todas as máquinas 18V. Tá certo? Outra coisa, se você quiser comprar só a máquina, sai muito mais barato você comprar o corpo da máquina. Se você já tem máquina da Bosch, você já tem bateria, já tem carregador, você pode comprar só o corpo da máquina. É muito mais barato. Ela tem 65 Nm de torque. Ela é uma parafusadeira, tá vendo? Com duas velocidades, ó. Olha o ronquinho dela que chique. Duas velocidades. Parafusadeira, furadeira e impacto. E ela tem uma escala de 20 posições de torque de aperto, ó. Turminha, essa é a única furadeira desse tamanhinho aqui, com motor brushless, que não usa escova de carvão. De última geração esse motorzinho, por isso que ele tem tanta potência. Mandril de aço, ó. Não tem nada de plástico aqui não, é inteirinho de aço. E ela tem velocidade variável, ó. Bem precisa, ó. Olha o gatilho. Ó. É em alta velocidade agora, ó. É um sucesso. É show de bola essa maquininha aqui, viu? Estou apaixonado por ela, viu? Eu tenho uma surpresa bem legal depois do final do teste. Eu vou fazer um teste agora de força, para ver se é realmente tudo isso que eu estou falando. E aguenta a mão aí, que vocês vão saber de uma novidade que é fantástica sobre a Bosch, tá bom? Então vamos fazer o teste lá. Turminha, bom, ó. Eu peguei aqui uma madeira um pouco mais macia, né, ó. Essa aqui, que não é... É uma madeira um pouco mais dura que essa. Que se ela atravessar essa, depois ela vai tentar nessa. E peguei um pedaço de laje de concreto. Isso aqui é concreto puro, ó. A Bosch, ela tem uma linha de acessório Expert Bosch, que é uns acessórios top das galáxias. Aqui é coisa de primeiro mundo, é muito resistente esses acessórios. E ela também tem esses estojos, ó. Tá vendo? De bits, também tem essa mesma linha de broca aqui no estojo, tá vendo? Então tem uma linha completa de bits, as brocas. E esse aqui tem soquete, ó. Soquete, tem o alongador, né, pra deixar mais comprido, né, os bits. Esse aqui tem bits longo e bits curto. Esse aqui é bits que tem... Você pode usar os dois lados, tá vendo, ó. Tem dois lados e ele é mais comprido. Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui agora. Vamos começar com essa madeirinha mais macia aqui, ó. Só que é uma grossura do parafuso, ó. Se eu quer um parafuso 5,16, a cabeça 13 milímetros. Ele é gigantesco, esse parafuso. Nossa senhora, parecida. É forte, hein. Bom, essa madeira é macia, né. Mas mesmo sendo macia, não tinha furo nenhum aqui, ó. Enterrou direto na madeira. Eu conheço um monte de furadeira bem maior que essa que não dá conta de fazer isso. Mas vamos parar de brincadeira, vai. Vamos ver com essa daqui. Só que essa vai ser... O desafio vai ser maior ainda. Eu quero furar assim, ó. Não quero furar assim, não. Nossa, tá até quente. Então vai, hein. Opa. Nossa senhora, parecida. É forte, hein. Bom, sem comentário, sem comentário. Uma furadeira pequenininha dessa, leve desse jeito. Consegui enterrar um parafuso dessa grossura numa madeira dessa, sem comentário. Só que agora, agora vai no desafio supremo mesmo, hein. Turminha, agora é o teste supremo, hein. Ó, eu não vou nem usar essa broca novinha aqui. Eu vou pegar até uma usadinha. Ela é igual, é a mesma broca, só que ela tá mais ceguinha. Eu já usei muito essa broca. Então, isso aqui é um teste de verdade mesmo, hein. Vou pegar um teste de verdadeiro. Eita, lasqueira. É brabo, hein. Ó lá. Furou até a banca. Ô, turminha, sem comentário, né. Não tem nem o que ver, a maquininha é bruta demais. Pelo tamanhinho que ela tem, ela é muito bruta. Outra coisa, eu tava vendo nas, eu tava vendo no manual dela, ela sem a bateria, só isso aqui, pesa menos de um quilo, ó. E essa bateria, ela é bem leve, né. Tem aquelas baterias grandonas, né. Que nem essa aqui, por exemplo, ó. Eu posso usar. Ela é maior, tem mais peso, mas só que daí eu ganho muita autonomia. Tá certo? Então, é que nem eu falei, todas as 18 volts encaixa aqui e carrega em todos os carregadores 18 volts. Essa aqui é a mais maneirinha, porque a pessoa que usa, vamos por a pessoa que usa isso aqui o dia inteiro. Se você tiver duas baterias dessa, ela carrega muito rápido, por ser pequena. Então, você pode usar o dia inteiro, sem cansar o braço. Maneirinho, uma máquina muito leve, tá bom? Oh, turminha, eu esqueci de falar, ó. Ela tem essa luz de LED, ela é direcionada. Então, ela ilumina bem aqui, ó, onde tá sendo feito o serviço. Então, se você tá trabalhando à noite, você tem uma marcação e você precisa acompanhar, ela já tem, ó, a luzinha, tá bom? Bom, agora que eu vou falar da parte mais importante. Vamos lá. A Bosch tá disponibilizando um aplicativo chamado Be Connect. Oh, turminha, esse aplicativo, ele tem um monte de vantagem, mas é muita coisa mesmo. Se eu for falar aqui, eu tenho que ficar duas horas falando só desse aplicativo. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, é de um vídeo lá do canal da Bosch explicando sobre o aplicativo. Mas o mais importante é o seguinte, se você instalar esse aplicativo no seu celular e você registrar a sua máquina nesse aplicativo, você ganha mais um ano de garantia. Ela já tem um ano de garantia. Você cadastrando ela no aplicativo, registrando ela pelo QR Code que a própria máquina tem aqui, tá vendo, ó? Então, você vai mirar o celular aqui no QR Code, vai registrar. Então, você vai instalar o aplicativo, registrar a máquina e automaticamente você ganha mais um ano de garantia de graça, tá bom? Então, tá tudo aqui na descrição, o link da Bosch, pra vocês saberem mais sobre essa máquina, é só conferir lá, tá bom? Oh, turminha, então deixa eu mostrar o modelo dela aqui de novo, ó. GSB 185 LI, tá bom? Bom, eu tô apaixonado por essa pequena gigante aqui. Vamos guardar ela então. E é isso aí. Então, vamos botar pra quebrar e vamos terminar aquela roda lá. Oh, turminha, então deixa eu só explicar aqui o que que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui uma cantoneirinha pra cada lado e uma peça de aço no meio. O alumínio pra que que é? Pra fixar no cubo. A peça de aço pra que que é? Pra fixar no aro. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar isso aqui, vou dar só uma encostadinha nos parafusos. Eu preciso que isso aqui fique bem alinhado, ó. Que vocês sabem que isso aqui tá impecável o alinhamento disso aqui. Então, ela tem que assentar certinho aqui, ó. No meio, tá vendo? Bem centralizado. Aí eu vou fazer um cordão de solda aqui e um cordão de solda aqui. Em todas as peças. Tem seis peças. Uma divisão exata de seis peças. Tá bom? Então, vamos lá. Alinhar tudo e soldar tudo aqui. Daí vocês vão ver o próximo passo, como que vai ser. Tá bom? Tchau, Tchau. Bom, turminha. Mas então, ó. Aqui, a gente usou esse dispositivo aqui, que é um sargento de carpinteiro, que eu adaptei pra essa bancinha. Tá vendo? Então, é uma haste aqui e isso aqui tem a regulagem, né? Com o aperto aqui. A gente fez um aperto bem de leve, né? Pra poder fazer o serviço. E ó como é que ficou. Ficou, ficou essa estrela de seis pontos agora com essa peça de aço esperando. Agora eu vou esperar esfriar e daqui a pouco eu vou mostrar como que eu vou fazer o alinhamento lá no torno, né? O acabamento dessa peça e o alinhamento do aro lá no torno. Turminha. Bom, aqui nós devemos montar lento no ar, ó. Ficou zerado e sem tinta, né? Agora nós vamos soldar isso aqui ali. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou tirar essa medida aqui interna. Com esse compasso velho aqui. Aqui tem que ser bem preciso. Porque aí fica fácil depois pra ajustar, né? Outra peça. Ó, é aqui. Então, eu vou travar esse paquímetro aqui, ó. Ó, eu vou travar ele aqui, ó. Beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou montar essa peça lá no torno e vou usinar essas pontas. Isso aqui vai virar e eu vou ir tirando aqui, ó. Bem devagarzinho, porque esse suportinho é de alumínio, ele pode entortar muito fácil. E aí eu vou só analisando aqui, ó. O tanto que eu tenho que tirar. Vai dar um meio centímetro mais ou menos, ó. É isso aí. Daí fazer isso aqui entrar prensado aqui dentro. Não muito prensado, né? Meio justinho. Tem que entrar justinho aqui dentro, ó. Aí vocês vão entender como é que eu faço pra alinhar isso aqui lá no torno, tá bom? E aí Música O turminha, aqui é o seguinte, vocês viram que eu desbastei aqui, bem alinhado no torno, só que esses aros, eles enganam um pouco, viu? Porque onde eu tirei a medida, ele entra justinho, aqui está justinho, só que quando ele cai no meio, quando eu bato ele aqui, olha lá, ele sorta, mas não tem problema nenhum, porque é uma diferença menos do que uma gilete, sei lá, um décimo de diferença, para uma roda não é nada. E aí, como é que se diz, por coincidência, por sorte, o aro já encosta na castanha, então quer dizer, o cubo está alinhado na placa, a hora que o aro encostar na castanha está alinhado, e está na medida certinha que eu preciso aqui, olha, o que eu faço agora? Agora, eu vou posicionar, vou encostar bem isso aqui, olha, o Leandrinho vai segurar para mim, e eu vou pôr um pontinho de solda em cada quadradinho desse aqui, olha, aí ela já vai sair alinhada daqui, olha, perfeito, olha. É isso aí mesmo, não tem o que fazer, centralizar o bico no meio aqui do vão, para colocar um bico novo aqui, e pontear, vai ficar impecável o alinhamento. Então é isso aí, vamos mandar a brasa. E aí, turminha, eu vou dar uma ligada aqui para ver, se ficou legal mesmo, vamos ver. Opa! Ó, perfeito, perfeitinho mesmo. Bom, agora, agora eu posso levar lá para a banca, porque todos eles já estão ponteados, então aqui eu não tenho mais dor de cabeça, ó. Olha aí, uma roda perfeita. É só terminar de soldar agora, e vai ficar chique no último. Olha, turminha, que maluquice que ficou isso aqui. Ficou um negócio que eu nunca vi na minha vida. Não sei de onde é que eu tirei essa ideia, para falar a verdade. Eu gostei. Ficou uma coisa meio industrial, sei lá. Olha, que loucura, a hora que a gente pintar ela, precisa ver que cor agora, né? Pintar de prateado, fica igual a roda dianteira, né? Aí já passa um monte de tinta na roda dianteira também, fica tudo prateado. Mas não sei nem que cor que esse patinete vai ser. Eu preciso agora montar o pneu, eu não tenho bico para pôr aqui, ó. Eu não sei onde que eu acho um bico igual esse. Vou descer em alguma borracharia e ver se eu consigo montar isso aqui. Só que hoje já é sábado de tarde, não vou achar nenhum lugar aberto, então vou ter que deixar para segunda. E aí eu já coloco o pneu e a gente já começa a alinhar ele lá e ver corrente, né? Vou pôr os rolamentos, montar tudo aqui, coroa, eixo, a balança. Ver se a corrente não vai pegar no pneu. Qualquer coisa eu posso jogar essa coroa mais para cá um pouco, para ela escapar do pneu, para pegar o pinhão ali. Posso até jogar aquele motor um pouquinho para cá também, para aliviar mais ainda a corrente no pneu. O pneu é grande demais, né? Mas ficou chique demais isso aqui. Eu vou deixar esfriar agora, não vou jogar água, nada, e daqui a pouco nós vamos, tá bom? Ó, turminha, mas então é isso daí, ó. Olhando assim, olha assim de perfil aqui, ó, para ver a distância aqui entre a coroa e o aro aqui, tá vendo? Vou pôr uma coroa nova aqui também. É, deu um centímetro de diferença. Eu acho que a corrente vai passar lambendo o pneu. Vai? Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu coloco umas arruelas por baixo aqui, coloco uns prisioneiros mais compridos, e aí eu faço um, de uma forma aqui que dê para desviar essa corrente do pneu. Que agora já está pronto, agora é essa roda que a gente vai ter que encaixar lá. Eu quase até que eu ia colocar a roda original da bis na traseira, ia ficar tudo original. Falei, mas não é possível uma coisa dessa eu ter essas rodas e querer colocar a roda e desistir tão fácil assim. Então tá aqui, tá pronto e vai ser essa roda mesmo, tá bom? Ô turminha, então ó, tudo que vocês precisar para saber dessa maquininha aqui, da pequena gigante, tá tudo aqui na descrição do aplicativo também, tá aqui na descrição, primeiro link da descrição, é só entrar lá, vocês vão saber tudo, como que funciona o aplicativo, como que vocês farão para ganhar mais um ano de garantia, vocês vão ficar com dois anos de garantia, gratuito, tá bom? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui, não esquece de seguir o Instagram, é arroba leandotorneiro, segue lá, e quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho